Oxi, que cê sonho no violão é? Ó, dá aquele jeitão papai Ei, deixa de brincadeira aí, Roberto, sensação Bota contra a base, meu filho, chama Canção de Pô, Pô, Pô E, Amoresta Isso é bondido, gato preto MC Rodrigo do CN, chama Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comido Tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comido Tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Eu dizi no meu Instagram Ó, é só bunda e peito Não é nem segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Pede pra curtir o peritão No meu Instagram Ó, é só bunda e peito Não é segredo agora Eu acho que é isso, hein Chama No meu Instagram Eita, é real letra Aqui, qual que vale a cantar Corrida toda merda Que aí cê cantou mesmo Ó, vem assim ó Chama Oxe, isso parece que é ziolão Vai de soro Que ele toca dentro Daquelas vargas de capim, né Quando se dede É dentro daqueles mais meleiro Ó, isso é bondido Gato, peito Daquele jeitão, papai Chama Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Eu disse no meu Instagram Chama É só bunda e peito Neném solteiro Oxi, é o contrário Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade E pede pra foder no pelo Então no meu Instagram É só bunda e peito Neném segredo Agora que eu fiquei solteiro E todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade E pede pra foder no pelo Oxi, é solo de novembro, é solo, é Chama Pega o caboclo cheio de curso aqui Enguri, ô Já sabe quem é, né papai Vou nem dizer o nome Que você já conhece Essas porra Toda dentro da claridão Mas tem que tá conhecido Ao menos duas, três ruas Tua pina grande já Pega a porra Chama Isso é bondido Gato Preto Oh Maçane Pô Pô Itamoresta Repertou o novo do ponto Gato Preto Daquele jeito É assim, ó Viajei lá pra Bahia Pra ficar com a baiana Era tudo que eu queria Era meu sonho de criança Mas quando eu botava nela Ela gemia diferente Eu até me assustei Do jeito que a danada geme Eu caducando ela fala no chete Eu botando ela fala no chete Eu botando ela fala no chete Eita baiana de perenco Eu tirava ela falava o chete Eu botava ela falava o chete Quando eu caducava ela falava o chete Eita baiana diferente Era eu caducando ela fala no chete Eu botando ela fala no chete Era eu caducando ela fala no chete Eita baiana diferente Era eu caducando ela fala no chete No chão, 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 chão Eu caducando ela fala no chete Eita baiana diferente Eita, peraí que minha boca tá cheia de curso aqui Engorri, ó Daquele jeitão papai Viajei lá pra Bahia pra ficar com a baiana Era tudo que eu queria, era meu sonho de criança Mas quando eu botava nela, ela gemia diferente Eu até me assustei do jeito que a danada gemia E eu caducana lá com a lá noxete Eu botando lá com a lá noxente Eita, pra Bahiana diferente E eu tirava ela pra lá noxente E eu botava ela pra lá noxente Quando eu caducava ela falava noxente Eita, pra Bahiana diferente E eu caducando lá com a lá noxente Eu botando lá noxente Pede você, eu tô tranquilo Não falta cigarro, não falta porra nenhuma Chama, ô Isso aí, bondido, gato frito Já sabe, 9337 7077, você fala pro meu parceiro Bruno Pancada Só pra aliviar o estresse, tira a roupa que eu vou te falar Novinha fica de base bola, um pra nós fumar Extremamente ela é capaz de fazer loucura A novinha aqui do baile desce chacoalhando a bunda Então desse vodiquinha que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada que o GW te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada, que o pretinho te escolheu Só pra aliviar o estresse, tira a roupa que eu vou te falar Novinha fica de base bola, um pra nós fumar Extremamente ela é capaz de fazer loucura A novinha aqui do baile desce chacoalhando a bunda Então desce vodiquinha que o pretinho te escolheu Vem Xereca que meu pau é tudo seu Vem Xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada e o pretinho te escolheu Vem Xereca que meu pau é tudo seu Vem Xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada, que o pretinho te escolheu Yeah, isso é bondido gato preto, oh, daquele jeitão papai, chama Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa E as paredes me contaram que cê escondeu Tentando esconder que o culpado fui eu Se eu levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir E as paredes correrão pra ter longe de mim E nós dois de amigo, viramos inimigo Inevitavelmente, não temos para sempre Para de mentir olhando na minha cara, deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa E as paredes me contaram que cê escondeu Tentando esconder que o culpado fui eu Se eu levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir E as paredes correrão pra ter longe de mim Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa E as paredes me contaram que cê escondeu Tentando esconder que o culpado fui eu Se eu levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir E as paredes correrão pra ter longe de mim E nós dois de amigo, viramos inimigo Inevitavelmente, não temos para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa E as paredes me contaram que cê escondeu Tentando esconder que o culpado fui eu Se eu levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir E as paredes correrão pra ter longe de mim Viajei lá pra Bahia pra ficar com a baiana Era tudo que eu queria, era meu sonho de criança Mas quando eu botava nela, ela gemia diferente Eu até me assustei do jeito que a danada geme Eu caducando ela fala noxente Eu botando ela fala noxente Era eu caducando ela fala noxente Eita baiana diferente Era eu caducando ela fala noxente Eu botando ela fala noxente Era eu caducando ela fala noxente Eita baiana diferente Eu tirava ela falava noxente Eu botava ela falava noxente Quando eu caducava ela falava noxente Eita baiana diferente Era eu caducando ela fala noxente Eu botando ela fala noxente Eita, pera que minha boca tá cheia ali com o gosto daqui Engorri, ó Daquele jeitão papai Viajei lá pra Bahia pra ficar com a Baiana Era tudo o que eu queria, era meu sonho de criança Mas quando eu botava nela, ela gemia diferente Eu até me assustei do jeito que a danada geme Eu caio cana lá pra lá no chete Eu botando lá pra lá no chete Vem da Bahiana de perenca Eu caio cana lá pra lá no chete Eu tirava ela pra lá no chete Eu botava ela pra lá no chete Quando eu caducava ela falava o xente Eita baiana diferente Pede de você eu tô tranquilo Não falta cigarro, não falta porra nenhuma Chama, ô Isso é bondido, gato frito Já sabe 93, 37, 70, 77 Fala com meu parceiro Bruno, pancada Eita porra Será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Passa anipopopou Eita amoresta Meu parceiro gelado no rio, tamo junto e misturado Chama, ô Tu quer ganhar presente Mas aqui não arruma nada Lembra o tempo das antigas Que você não me notava Agora o tempo passou e na cintura tô encosto Vai ter que me pedir um presente e o que mais vou Sabia ganha presente depois que tu me babar Tá falando pra caralho, cala a boca Sei que você gosta muito, muito, muito Chama, chama as amiga louca que ela quer chanta na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Bolê, 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 bolê Sarra, sarra pros bandidos Porra, vem, vem, bolê Sarra, sarra pros bandidos Oh, meu parceiro rio a gravações, tamo junto e misturado Reinaldo gravações Leão da mídia Leão da mídia O bravo O parceiro cai, autorizações Rodem, cedês Salsicha, autorizações Alex, cedês, oficial Tu quer ganhar presente Mas aqui não arruma nada Lembra o tempo das antigas Que você não me notava Agora o tempo passou e na cintura tu encosta Vai ter que me pedir um presente e o que mais vou Sabia ganha presente depois que tu me babar Tá falando pra caraca na boca Sei que você gosta muito, muito, muito De meu pau de cor Chamo, chamo As amiga louca, aquela questão tá na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Bolê, 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 bolê Sarra, sarra pros bandidos Porra, vem, vem, bolê Sarra, sarra pros bandidos Vem, no dia ganha presente depois que tu me babar Bolê, 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 bolê Sarra, sarra pros bandidos Sarra, sarra pros bandidos Sarra, sarra pros bandidos Chama Grava meu parceiro RD7 CDs Flex CDs Load CDs Chama Isso é bandido, gato preto Meu parceiro fugido carvaco O Alagoano estota Bagaceiro Opa Agora saiu, viu Saiu, né Foi Tá mais velha que as obras da prefeitura Só promete, só promete É malfim e eu e galho do banheiro Deu para lá, bolê Esse corrompo Que perde o fim de comigo Mais uma sugestão, né A galvinha tão evoluindo Ela já tá subindo dinheiro A viciada nesse bagulho já chegou no nível E vai, vai, ganadinha, vai Cê tá convosco Deixa eu cantar, amigo Não deixa ninguém cantar, né E vai, conta, vai Não, conta, é tu, é tu, conta Canta você, homem E vai, vai Pô, segura Vai, chama, vai Vai, vai, vai Ganadinha, vai E a novinha tão evoluindo Ela Desculpa, foi mal, sacaninha, foi mal Deixa eu cantar Tá viciada nesse passinho E já chegou no nível Vai, vai Ganadinha, vai Cê tá convosco Vai, vai Ô, swingu mostuoso Ai, toro Vai, cê tá convosco Vai, vai Olha o solo, vai Chama Negó... não Foi mal, foi mal Foi mal, agora Tá errando é tudo Aí, ó É o que tem aí, vai Jogando merda na parede Ô Tô falando em pouco Camarceiro Mas onde o sexo, hein? Agora deu certo, família Fone do gato preto Já deu pra camarceiro As novinhas tão evoluindo Ela já tão subindo Conta, papai, vai Quero que eu canto Eu vou cantar Tá viciada nesse bagulho E já chegou Só cantar também, pô Tô senta Cê tá vai novinha Vai, cê tá corrotada Vai, vai Ganadinha, vai Cê tá... Chama Esses medes aqui, ó Não diga nada não Cada vez que bate lá Eu bato aqui Lá ele Lá ele Ganadinha, vai Ô, putada Deu caralho Tô te vendo Começa a parte aqui, hein Cacaceiro Canta, vai Se tu deixar eu falar Se tu deixar eu cantar Eu canto Tá viciada nesse bagulho Já chegou no nível O carnaval já chegou E esse ano vai ser daquele modelo NTS no beat O gonde do gato preto Esquece Vai, M3 E dentro de um hotel barato Com o quarto espelhado Pro lado e cima de mim Ela faz coisas absurdas Chama sua amiga Puta, sua amiga Puta, sua amiga Puta Chama sua amiga Puta, sua amiga Puta, sua amiga Puta Pra fazer coligação Sei que você é maluca Pra fazer coligação Essa piranha é maluquitão Chama sua amiga Puta, sua amiga Puta, sua amiga Puta Chama sua amiga Puta, sua amiga Puta, sua amiga Puta, sua amiga Puta, tudo 10 setecentas por minuto e o vovô gosta de socar E dentro de um hotel barato com o quarto espelhado Por lá de cima de mim ela faz coisas absurdas Chama sua amiga puta, sua amiga puta, sua amiga puta Chama sua amiga puta, sua amiga puta, sua amiga puta Pra fazer coligação, dizer que você é maluca Pra fazer coligação, essa piranha é maluquitão Chama sua amiga puta, sua amiga puta, sua amiga puta 10 setecentas por minuto e o vovô gosta de socar 10 setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Eita porra, será que eu tô vendo miragem ou visagem? Chama, ó Sunny Poco, DJ De Nilsson e o Void da Potência Chama, isso é bondinho lá do preto É com a xerequinha que ela bate e volta É com a rabita que ela sobe e desce Faz um movimento tipo boomerang Só que atualizado no modo reveste É com a xerequinha que ela bate e volta É com a rabita que ela sobe e desce Faz um movimento tipo boomerang Só que atualizado no modo reveste Só ralação de xerequinha que ela sobe com boomerang Só ralação de xerequinha que ela sobe com boomerang Só ralação de xerequinha que ela sobe com boomerang Só ralação de xerequinha que ela sobe com boomerang Só ralação de xerequinha que ela sobe com boomerang Só ralação de xerequinha que ela sobe com boomerang Só ralação de xerequinha que ela sobe com boomerang Só ralação de xerequinha que ela sobe com boomerang Só ralação de xerequinha que ela sobe com boomerang Peraí menino, deixa eu falar aqui Traz raspa de joaco, só pra tu falar depois que eu tô com certeza da bombona com aqui, pô Tá aquele jeitão, papai? Eita, a minha boca tá cheia de cuspa aqui Que ruim? Eu acabo gravando essa menina com a fralda cheia de merda, gringando É com a xerequinha que ela bate e volta É com a rabita que ela sobe e desce Faz um movimento tipo bumerangue Só que atualizado no modo reveste É com a xerequinha que ela bate e volta É com a rabita que ela sobe e desce Faz um movimento tipo bumerangue Só que atualizado no modo reveste Só ralação de xereco, a menina sobe com o boom tá o caramba Xereco no chão, xereco no chão Só ralação de xereco, a menina sobe com o boom tá o caramba Xereco no chão, xereco no chão Olha meu parceiro DP do paredão, tamo junto e misturado papai João DH, ô João DH doido do cara aí, ó Chama, isso é bondido, gato preto Meu parceiro Bruno Pancada, é nóis Quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor reumar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor Teu Par Então deixa Miriam dançar Então deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar Deixa na presença de meu par Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar A presença do Senhor Teu Par Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor Teu Par Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar A presença do Senhor Teu Par Deixa Miriam dançar Deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar 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 A CIDADE NO BRASIL